E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Ministério Público, o que está acontecendo com esses promotores. Vê a nossa venda que eu já venho para falar sobre isso. Pois bem pessoal, notícia desta semana agora, né, que passou. O Ministério Público vai gastar não sei quantos milhões de reais na compra de iPhones Pro Max para os promotores. É, e daí eu penso assim, e a OAB nem uma agenda manda para a gente. Agora eu pergunto para vocês, um promotor ganha tão mal assim que ele não pode comprar um iPhone? Ele pode comprar dois iPhones. Ele pode comprar um para ele e outro para usar só para o trabalho. Que ele ganha bem o suficiente para isso. Daí, como se não bastasse essa notícia, né, me deparou com um pedido do MP para que os promotores sejam vacinados com prioridade porque eles lidam com o público. Ora, ora, ora. Como assim eles lidam com o público? Se todo o trabalho do judiciário está sendo feito de forma remota. Advogado, promotor, juiz, está tudo fazendo audiência remotamente, audiência virtual. Então, da onde que eles tiraram isso, que eles lidam muito com o público? Ah, vamos deixar dessa historinha de ser privilegiado e, né, todos são iguais e entrar na sua devida fila, né, tipo... É um... Primeiro é o caso do iPhone. Agora é esse lance da vacina, que é prioridade. Qual vai ser a próxima? Quem que os promotores estão achando que eles são? Alguns acham que são deuses. Agora, né, tipo... Por que que não pega esse dinheiro que vai gastar com esse monte de compra de iPhone? Quanto que daria de ambulância comprar com esse dinheiro? Quantas ambulâncias daria para comprar com esse dinheiro? Gasto com iPhone. Né? Porque está faltando ambulância em alguns lugares. E a função do Ministério Público seria, digamos que, perceber isso também, né? Investir na sociedade, não no benefício próprio. O que que vocês acham disso? Deixa aí a opinião de vocês e me... Me responde. O que se passa com o MP atualmente? Porque eu não estou entendendo. Né? Deixa aí. O que que você acha sobre isso? Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, tchau. Tchau. Tchau.